Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para mais uma aventura e vamos levar vocês com a gente. A gente está parando aqui para um café da manhã no Café da Mantiqueira e a gente vai gravar o nosso dia inteiro para vocês. Então a gente vai sair daqui, vai para casa, passar em casa e ir para a Pedra de São Domingos. A gente vai conhecer, falaram que é um pico muito bonito e é isso. Tem mais um barzinho lá que a gente ouviu falar também. Exatamente, que parece que tem uma vista incrível. A gente vai lá para conferir, para mostrar para vocês e finalizar o dia, né amor? É isso. Então para quem não conhece a gente, eu sou a Rai. Eu sou a André. E esse é o A2 por aí. Bora lá para mais uma aventura. Bora, é até difícil onde escolher. Nossa, muito. Incrível, né? Muito. Eu sou a André. Eu sou a André. E o que você achou? Gente, acho que uma imagem vale mais que mil palavras, né? Olha isso aqui. Acabou tudo. Gente, vale muito a pena. Um lugar muito charmoso, muito acolhedor, meu amor. Sim, exatamente. Incrível, incrível. Vale muito a pena. Aqui a gente vai perto de Cambuí, corre do bom Jesus. Passem no Café da Mentequeira. É maravilhoso. É uma ótima escolha, né? Demais, demais. Como eu falei pra você, acho que é um dos cafés mais charmosos que a gente já foi, né? Se não mais, né? Exato. Eu acho que... Eu acho que mais. Acho que integra tudo, né? Tem a parte ali de jardim, né? Tem a natureza aqui. Olha isso. Tipo, tem essa roseira aqui na frente. E aí tem lá, ó, os morros naturais. Aí tem essa vista maravilhosa aqui. Vale muito a pena, gente. Ficou sem graça. Essa vista só você vai ter, amor. Isso aí, galera. Finalizamos aqui. E a gente vai pra casa agora, vai lá pra Cambuí. Mais tarde a gente começa a nossa aventura na parte da Pedra de São Domingos, beleza? Acompanha aí. Estacionou o carro. Olha lá a vista exata. E olha só essa vista. Que coisa mais linda já daqui. Pelo que a gente tá vendo ali, pessoal, vai ter uma escadinha pra gente subir. Pra cá? Não se engane, galera. A gente saiu de lá, tava, tipo, super calor, né? Aquele, aquele mornaço mesmo. Mas a gente chegou aqui. Eu acho que é ali, ó. É ali, ó. Tava muito quente e agora já tá meio gelado aqui. É, aqui é o alto, o alto, o alto. Eu não sei se é o... Será que é o ponto mais alto? Eu acho. Aqui é o final, né? É, aqui é o final, exatamente. O mundo virou à esquerda, eu quero aqui. Bora subir, então. Pessoal, apesar de falarem aqui no Maps, tá? Que é Camanducaia, a estrada que a gente pega, ela tá entre Córrego do Bom Jesus e sentido ali Gonçalves. Então, acredito que o acesso de quem vem de Gonçalves, onde que vem de Cambuí, acho que é mais acessível do que quem está ali em Camanducaia, alguma coisa assim, entendeu? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música A vista ainda mais ampla, né? Eu acho também, porque lá as pedras são muito altas e tem os fios das redes, então não dá pra subir na pedra, né? Aqui é mais limpo, né? Exato, aqui é mais limpo. Então, se vocês vierem pra Pedra de São Domingos, parem nessa pedra pra fazer fotos. Dá pra você ver Minas inteira, viu? Só que não. Tapete verde, né? É que Minas é gigantesco, né? Mas a gente não sabe até que ponto, tipo, qual cidade que dá pra ver daqui, né? É, não faço nem ideia. A gente descobre, a gente coloca no vídeo pra vocês. Mas é lindo demais. Mas é muito lindo. Lindo demais. Olha quantos tons de verde que a gente tem no mundo, né? Nossa. No nosso planeta. No nosso Brasil, na verdade. Estamos. Gente, muda o que eu falei. Achamos a parte que é da pedra mesmo. Tá escrito cume, né? Quando você tá indo pra trilha, a gente vai mostrar aí pra vocês. Tá escrito cume e uma certinha. E olha essa vista. Aí tem até aqui pra poder auxiliar na subida, né? Esses ferrinhos aqui. E a vista é top. Ou seja, esse é o lugar certo, gente. A gente tava ali, ó. Mostra pra eles. Ali atrás, né? É, ali atrás. Tem uma torre aqui, né? Ou seja, não era. Não era. Olha essa vista aqui incrível agora. A vista inteira, né? Daqui é incrível, né? É. Tem até uma barreirazinha, né? É. Pra não se... Pode falar no chão, né? Tá do outro lado, ó? Não. Olha só. Subiu. Agora dá pra ter uma vista 360 graus? Agora dá. Olha só. Essa é a pedra de São Domingo. Valeu a pena? Agora valeu mais a pena ainda. Porque a gente tinha subido naquela. É o que a gente falou pra vocês, né? De... Tá, se ficar aqui já vale a pena. Mas agora entendemos. Olha isso, gente. Que lindo. Tá, se ficar aqui. Amém. Amém. Galera, valeu muito a pena ter subido até aqui. Demais. Lindo. Lindo, né? Acho que é uma das vistas mais bonitas que a gente já viu. Minas Gerais. Tá no topo já, tá no topo, tá no cume. Tá no cume. Acredito que tem vários locais de Minas que também você pode proporcionar, tipo, desfrutar, né? Desfrutar desse tipo de paisagem também. Esse é um deles, né? É. E vale muito a pena, tá? Então, se tiver pelo lado de Gonçalves, Cambuí... Gonçalves, Monte Verde... É. Acredito que sim. Vale a pena pesquisar aí. Pedra São Domingos e vim apreciar aqui essa vista aqui que é surreal. Maravilhosa. E se tivesse tempo, esse sol aqui que a gente... Melhor ainda, né? Vai ser bem melhor, viu? Porque falaram que aqui é frio e tudo mais. Então, o sol, ele vai ficar iluminado em tudo. Música Bom, pessoal, pra quem já conhece a gente há mais tempo, sabe que a gente sempre inclui algo gastronômico nos nossos passeios, né? A gente saiu da Pedra São Domingos, parou aqui no lugar que a gente viu que estava lotado, estava um tema gostoso que se chama Taberna Sempre Viva. E paramos pra tomar um choquezinho, o André vai tomar um choquezinho E eu vou tomar um suco Exato, um suco de goiaba E aqui tem uma vista que é bem bonita, então vale muito a pena a parada E vai continuar apreciando essa bela vista também Exatamente, dá uma olhada só, que coisa mais linda Dá pra ficar aqui várias horas, né? Nossa, ver o pôr do sol, ficar assim... Tem comida também, né? Muito tempo conversando Tem comida também, ó, tem massa, tem caldo, tem salgado Então é muito legal, assim, finalzinho de domingo, delicioso, né? Muito demais Aqui tem uma olhada, né? Não, 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 não. Vamos lá.